Pirapemas precisa de você mais vezes Um só mandato construiu e trouxe tantas coisas Mudou a vida de quem mora aqui Meus amigos de Pirapemas Agradeço a Deus e todos os eleitores Que reconheceram e acreditaram que o trabalho engrandece o homem E dignifica a alma Superamos a política da baixaria, do individualismo e da enganação Renovamos a esperança e o compromisso Em fazer de Pirapemas um lugar bom para se viver Que continue soprando em nossa cidade Os ventos do crescimento, da mudança, da coletividade E principalmente os ventos da paz e da liberdade Agradeço de coração pelos 5.318 votos A mim confiados Agradeço também todo o carinho e retribuição Recebidos durante a nossa campanha Predominou a vontade do povo pela continuidade do desenvolvimento Um forte abraço do prefeito reeleito Doutor Iomar Salvador Pela continuidade do desenvolvimento O nosso voto valeu Nossa cidade cresceu 10 é Doutor Iomar Esse tem que continuar O nosso voto valeu O nosso voto valeu O nosso voto valeu O nosso voto valeu